Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seu jumentinho é tão mansinho Vamos levar ele pra Parnamirim Roberto, faz um diálogo em jumentês pra esse povo ver como é que fica No DVD não pode, viu? E cadê as palmas? Senhoras e senhores, agora eu quero muita alegria, muita energia porque está aqui pra comemorar conosco Para a mansa! Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Gracias! Cadê as palmas?